É um prazer estar aqui, eu sou o Jackson Ricarte Tenho um trabalho de música regional A primeira canção que eu fiz Uma adaptação Que o Pereira da Viola gravou Uma música do Rubinho do Vale E a segunda do grande compositor Adalto Santos É uma folia de reis Uma adaptação que ele fez também das folias de reis A gente vai fazendo um pouquinho ainda Do repertório regional de música A nossa música caipira, da nossa música brasileira Regional ao som da Viola Caipira Pra começar com uma Uma canção do Paulo Simões E do Almi Sater Acho que essa aqui vocês conhecem Como eu tive esperança Jackson Ricarte Aqui na Praça do Sapo Apresentando o projeto Som do Meio Dia Com patrocínio de Prefeitura Municipal E Fundação Cassiano Ricardo A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a coritiva esperança Chega já com esta Pestança através do rio E a pulante, a riba e a guás Vai descer do pique de São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem até a porteira Conforme for pra perguitar Se a gente é boa, hospitaleira A coritiva vai tocar Moda ligeira que é uma doideira Assim o povo faz dançar Ou moda limpa Que faz sonhar Onde a coritiva esperança Chega já com esta Pestança através do rio E a pulante, a ipa e aguás Vai descer do pique de São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só bom tempo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Que empurramos um barco ligeiro Vamos pra columbar Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só bom tempo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Que empurramos um barco ligeiro Vamos pra... Jackson, Ricardo e Viola Caipira Projeto Som do Meio Dia na Praça do Sapo Você está convidado para todas as quarta-feiras A partir das 12 horas Esse projeto Som do Meio Dia Que tem o patrocínio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Prefeitura Municipal O repórter foi Jair Bial